Olá, ARMYs, tudo bem? No dia 11 de agosto de 2024, o meio de comunicação sul-coreano Yohap News informou que o Yongin seria intimado pela delegacia de polícia de Yongsan, em Seul, para uma investigação mais aprofundada sobre um caso de dirigir sob influência de álcool. O Yongin deve ser convocado para investigação adicional e para fornecer uma declaração formal, embora a data exata ainda não tenha sido definida, pois dependerá da logística de agendamento. Sua gerência ainda não recebeu uma intimação oficial. Enquanto isso, a polícia iniciou o procedimento para revogar a carteira de motorista do artista. As mídias sociais estão cheias de especulações sobre as possíveis acusações que o artista pode enfrentar, mas, neste ponto, a principal consequência é a revogação da sua carteira de motorista. É importante notar que uma investigação em andamento não leva necessariamente a um processo ou a um julgamento. O incidente remonta a 6 de agosto de 2024, quando o rapper do BTS foi supostamente pego pilotando uma scooter elétrica sob a influência de álcool. Foi relatado que ele caiu da scooter perto de sua casa em Hanan. Um teste de bafômetro conduzido por um policial de patrulha indicou que ele tinha um teor de álcool no sangue de 0,227%, muito acima do limite legal de 0,08%. No momento da sua apreensão, a polícia não conseguiu identificar Yongin e, devido ao seu nível de intoxicação, eles não puderam conduzir uma investigação. Em vez disso, eles fizeram o teste do bafômetro antes de deixá-lo ir para casa e não levaram a scooter. Tanto Yongin quanto sua agência Big Hit Entertainment emitiram pedidos de desculpas, admitindo sua violação das leis de trânsito enquanto estava sob influência. Yongin estava usando um capacete e tinha viajado 500 metros antes de cair enquanto estacionava a scooter. De acordo com o Yohap News, o resultado dependerá dos resultados da investigação. Yongin pode ser convocado para mais interrogatórios já em 16 e 17 de agosto, dependendo dos cronogramas processuais. Se a carteira de motorista do Yongin for revogada, ele precisará devolvê-la ao chefe de polícia local dentro de sete dias da revogação. A estrela do BTS pode solicitar uma carteira de motorista temporária, que é válida por 40 dias, mas a revogação será finalizada quando essa carteira temporária expirar. Houve algumas preocupações quanto à mudança que o serviço militar do artista enfrentaria, como resultado às quais o militar-associação respondeu que, como aconteceu fora do serviço, sua direção sob efeito do álcool não afetaria o seu alistamento. Os relatórios recentes também explicaram que a scooter é considerada, pelas leis de trânsito, um dispositivo de mobilidade não pessoal. Então, o artista pode potencialmente enfrentar penalidades criminais, semelhantes às de dirigir um carro sob influência de álcool. O seu nível de álcool no sangue, 0,227%, era mais de sete vezes o limite legal para dirigir na Coreia do Sul. As circunstâncias ainda estão sob investigação. Então, mais detalhes virão à tona conforme o tempo passar. O Yeongin está atualmente servindo como assistente social, após passar por treinamento militar básico, com dispensa prevista para junho de 2025. A participação do Yeongin no revezamento da tocha olímpica foi uma das mais aplaudidas na inauguração de Paris de 2024. Embora tenha recebido o apoio dos armes que o acompanharam durante sua jornada, o artista confessou que se sentiu nervoso ao carregar a tocha, revelando que não se considerava a pessoa certa para esta homenagem. Em um vídeo postado na Bangtan TV, o Yeongin compartilhou os desafios que enfrentou durante este momento emocionante sob a pressão que sentiu ao carregar a tocha olímpica de 1,5 kg. Apesar do nervosismo, a participação do Yeongin foi aclamada por seus fãs que lotaram as ruas de Paris para apoiar o artista neste importante evento esportivo. O Yeongin compartilhou então que inicialmente achou que seria uma tarefa simples participar da abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. O artista logo percebeu a pressão e a responsabilidade que esse ato acarreta. No vídeo publicado, o cantor revelou que, a princípio, não ficou nervoso e considerou que carregar a tocha não seria um grande desafio. Falou ele, não parece um ato muito difícil no momento, não estou nervoso, comentou antes do evento. No entanto, à medida que se aproximava a hora de carregar a tocha, o Yeongin começou a se preocupar com a responsabilidade de algo dar errado. O que eu faço se eu deixar cair? Ele se perguntou. Além disso, ele mencionou que a tocha, embora pese 1,5 kg, fica mais pesada com o tempo, o que aumentou seu nervosismo. Apesar de tudo, o cantor coreano conseguiu completar sua jornada, mas afirmou, não sou atleta nem representante do país, reconheceu ele. A participação do Yeongin nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 foi um momento memorável, tanto para o artista quanto para os seus fãs. No dia 14 de agosto, Yeongin percorreu as ruas de Paris carregando a tocha olímpica no evento que foi acompanhado por seus armes. Desde o momento em que chegou à França, o entusiasmo dos seus fãs foi palpável. Durante sua jornada, milhares de pessoas se reuniram para apoiá-lo, cantando seu nome e carregando faixas com mensagens de incentivo. Embora o apoio dos fãs tenha sido emocionante, Yeongin confessou que o grande número de pessoas presentes o deixou nervoso. Eu não estava nervoso, mas fiquei nervoso porque muitos fãs vieram, disse ele, referindo-se à multidão inesperada que se reuniu para vê-lo. Apesar do nervosismo, Yeongin completou sua jornada com a tocha e, ao final, expressou sua gratidão aos armes, o fandom do BTS, por lhe dar a oportunidade de participar de um evento de tamanha magnitude. Estou muito grato, muito obrigado por me dar a honra de vir a este lugar, disse ele humildemente. Além da participação nos Jogos Olímpicos, o Yeongin está gravando o seu segundo álbum. Em transmissão ao vivo, realizada no dia 15 de julho no Iverse, o artista revelou que tem trabalhado muito no seu novo projeto musical, desde que completou o serviço militar obrigatório. Estou preparando meu álbum, estou gravando e nas reuniões estamos discutindo muito sobre isso. Compartilhou ele com entusiasmo. O cantor também mencionou que recebeu milhares de músicas para considerarem seu álbum. 4 mil, 5 mil, eles me perguntaram se havia alguma música que eu gostava, disse o Yeongin, dando uma ideia do processo criativo por trás do seu novo trabalho. Embora nenhum detalhe específico sobre a data de lançamento ou o conteúdo do álbum tenha sido revelado, a notícia gerou grande expectativa entre os armes que aguardam ansiosamente para ouvir as novas músicas do Yeongin. E aí